Bem-vindos a mais uma edição do Bland News, o seu programa de novidade da Blizz Detente. E galera, final de ano chegando, as festas já vão começar e é claro, sempre que a gente tem um novo mês, nós temos novos itens no posto comercial de World of Warcraft. E olha, esse mês, pelo menos para mim, é o melhor mês, eu nunca vi tanta coisa legal no posto comercial. É claro, para obrigar os jogadores a gastar o seu décimo terceiro comprando moeda do posto comercial na loja do jogo. Então hoje, vamos dar uma olhada nesses itens que estão muito legais, estão muito bonitos no posto comercial de dezembro do World of Warcraft. Mas galera, antes de continuar, fazer aquele pedido para vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. E quanto mais você terá de conteúdo aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal e quer sempre ser avisado contando um vídeo ou começa uma nova live, não esqueça, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações, notificações penalizadas que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Então não esqueça, galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, galera, dezembro está quase começando. E esse mês, a Blizzard preparou uma super coleção séria. Está muito legal, estão muito legais os itens do posto comercial desse mês. Mas é claro que é impossível de você conquistar todos só com as moedas que tem no jogo. Mas vamos lá. E na recapitulação, o que é o posto comercial? É um novo sistema em que os jogadores, todos os meses, quando pagam mensalidade, ganham moedas do posto comercial. E ao fazer atividade, ganham mais moedas que eles podem trocar por itens que ficam lá no posto. E todo mês, esses itens são trocados. Eles mudam a cada mês que começa. E a Blizzard, ela sempre anuncia quais são os itens, alguns de exame, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos itens de dezembro, que são uma comemoração às festas de final de ano, às festas natalinas. Bato o sino com o posto comercial de dezembro. Novos conjuntos de armaduras de classe e conjuntos de árvores disponíveis para conjurantes, caçador, magos e xamãs, nas ofertas do posto comercial desse mês. O item exclusivo do mês é o mascote Alcidocino. Você encontra a Lora e Bardo, perto do destino dos magos e o vento bravo, e o posto comercial Zanchiri, perto do castelo Bromast, em Algrimar, desses lugares. Você pode conferir nos itens, nos novos itens disponíveis. Cavalgue pelo surto final até a linha de chegada. Esse mês, novas atividades estão disponíveis para ajudar os jogadores a tirar o atraso da barra de atividade. Os eventos começam uma semana antes do final do mês. E galera, antes de terminar, eu tenho que falar com vocês que hoje é o último dia da Black Friday do Kaspersky e Donald Pinder. Você vai ter os melhores produtos para melhorar a sua jogabilidade, os seus jogos, o seu gameplay, pelo menor preço do mercado. Kaspersky com mais de 80% de desconto. O melhor antivírus no mercado por menos de R$3,00 por mês. Galera, é ridículo. Menos de R$3,00 por mês. Aproveita, porque é só até hoje. Vai proteger o seu computador e o seu celular. E você pode pegar o plano de um ano, dois anos, quanto você quiser. Aproveita, porque está muito barato, galera. E o NoPing, por metade do preço. Contratou 12 meses e pagou apenas 6 meses. Aproveita. Último dia da Black Friday, da Kaspersky e do NoPing. Os links estão aqui embaixo. É só você clicar e aproveitar a promoção. Depois não adianta reclamar que passou a Black Friday e você perdeu os descontos porque você não comprou. Clica no link e usa os cupons para você pegar os descontos. Muito obrigado para todo mundo que já está usando e muito obrigado para todo mundo que vai comprar. Valeu, galera. O que nós vamos ter esse mês? Para começar, tem aquele conjunto de armaduras e armas das classes que vai terminar nesse mês. São os últimos conjuntos das classes de palco. Então, a gente tem primeiro do conjurante, que são as escamas do acumulador de prata, que eu não gostei. Não é que eles estejam feios, mas nada demais. Que está custando 450 moedas. Lembre-se, esses conjuntos são o elmo, a ombreira e o cinto. Não tem o resto. Não tem o peitoral, não tem a perna, não tem a luva. É só elmo, ombreira e cinto. Eu não gostei. 450 moedas. E só lembrando, normalmente no mês nós conseguimos mil moedas. Mas, de vez em quando, a Blizzard, ela coloca um adicional e a gente consegue mais moedas. Esse mês, nós não sabemos se vamos conseguir mais ou se vão ser mil moedas. Mas, é óbvio que a Blizzard já está vendendo essas moedas na loja do jogo por dinheiro real. E, é claro, se ela coloca mais itens legais, que é impossível de você comprar, ela coloca a solução. Você cria dificuldades para vender a solução. Vamos lá, continuando. Aqui, o conjunto de armas. Mais uma vez, eu achei muito sem graça, que é o tesouro do acumulador de prata, que tem uma adaga, um sabre, uma espada, tem uma off-hand, para você usar na mão secundária, e tem um cajado. Tem tudo a ver com os dragões, mas eu achei sem graça, custa 500 moedas. Galera, só porque é um detalhe que algumas pessoas têm que ter montado. Mas, o Codex, que barulho estranho é esse que eu vejo nos seus vídeos? É porque eu estou com o ventilador ligado, porque aqui no Rio de Janeiro é muito quente, e o ventilador não está muito legal, e eu estou esperando alguém vir aqui para consertar, então ele está fazendo esse barulho. Então, quando você escuta esse barulho e meio chatinho no fundo, é o ventilador que escuta, tá, galera? Mas, continuando aqui. Então, a de conjurador, eu não pegaria. Caçador, tá? Camuflagem do guerreiro Passoship. Mais uma vez, não é teiro, mas eu nunca usaria esse set, então eu não pegaria 450 moedas. Está aqui a do caçador, a armadura. O caçador, ele sofre. É difícil você ter armadura, pelo menos para mim, legal de caçador. E aqui são as armas. Preferência do guerreiro Passoship, né? Tem aqui uma lança, uma gama, arma e um arco. O arco eu achei legal, mas eu não vou gastar 500 moedas por isso aqui, que tem coisa muito legal desse mês, tá bom? 500 moedas pelas três armas. Próximo. Mago. Galera, presta atenção. Armadura do mago, paramentos de batalha do magisto, tá? Você olhando assim, não parece muita coisa, mas pense nessa armadura em vermelho. É a armadura do cael. Quais bolas? É a armadura do cael. Então, essa daqui, se você quiser fazer um transmog do cael, essa aqui você tem que pegar, tá? Ela é bem legal, só que a cor que ele colocou aqui não é uma cor muito legal. E tem as armas. As armas do mago, a armadura custa 450 moedas. As armas são sensacionais, pelo menos para mim. Encantamentos de batalha do magisto. Com certeza vou pegar. Galera, olha esse cajado. É o estilhaço do mestre de batalha. Que cajado lindo. Olha essa espada, cara. Cimitarra de batalha do magisto. Essa espada aqui, eu usaria não só no mago. Isso aqui para mago de fogo, tá lindo, tá lindo, mas tá lindo. E tem o seto de batalha do magisto, que é uma mão secundária para usar no offhand 500 moedas. Esse daqui eu vou pegar tranquilamente, porque tá muito bonito para mim o cajado e a espada para você poder usar. O próximo, a última classe que nós temos esse mês aqui é do xamã. Primeiro, iminência do executor de cragua. Cragua é aquele loa sapo, tá? Você olhando com essa coloração não parece tão legal, mas quando você vê a coloração amarela, tá lindo esse aqui também. Eu pegaria se sobrasse moedas, mas não vai sobrar moedas, então eu não vou pegar, porque não parece, pelo menos para mim, não parece tão legal, mas em amarelo ele fica muito bonito. Aqui tá um dourado, meio esbranquiçado, meio sem cor, mas amarelo fica muito bonito. E 450 moedas, e as armas do xamã, ferramentas executor de cragua, tem um escudo, um punho e tem uma achadinha. Essa aqui eu não achei tão legal, eu não pegaria, tá? 500 moedas. Galera, antes de continuar, deixa eu só lembrar que hoje nós teremos o lançamento Seas of Discovery, a nova maneira de você jogar o clássico, às 6 horas da tarde, e vai ter live aqui ao vivo com o desafio do Codex. Os primeiros 10 jogadores que chegaram no level 25, o level, o endgame, o level máximo, vão receber uma recompensa aqui do canal, tá? É só você chegar no 25, me mandar uma screenshot, confirmando que você conseguiu, que na sexta-feira eu anuncio os vencedores. Todo mundo pode participar, e eu vou estar em live hoje, a partir das 6 horas, pra gente jogar ao vivo, e amanhã, na sexta-feira, o dia inteiro, jogando aqui com vocês, e anunciando os vencedores, tá bom? É só você chegar no level 25, tirar uma screenshot, e me mandar que você vai ganhar. E durante a live vão ter vários sorteios, inclusive de montarias do World of Warcraft, e edições de colecionador de Dragonfly, tá bom? Então, não esqueça, hoje, a partir das 6 horas, live especial de lançamento do Season of the Scam. Mas vamos continuar aqui. Mascotes, montarias e brinquedos. Pelo Rut... Pelo Rutilo Carmezim, que é uma raposa, que a gente tem várias no jogo, só com uma coloração. Eu achei ela até bonita, mas eu não acho que vai sobrar moedas esse mês pra mim, então eu não pegaria, são 600 créditos. Mascote, Mitzi, que é um... É uma rena, criança de nariz vermelho, comemorando o Natal, bem bonito, mas 600 moedas também vai ser difícil, tá? Achei bem bonita. E a gente tem o Garioque, que é um ogrozinho, é um ogro criança, um mini ogro, 750 moedas, esse mascote aqui já apareceu... Por que esse aqui é 750 e os outros são 600? Por que o mascote custa mais caro que uma montaria? Faz muito sentido. Esse aqui já apareceu no outro posto de troca, e eu particularmente já peguei, e ele é bem legal, porque os itens do posto de troca, eles podem aparecer de novo em outros meios, tá? Transmogrificações de armadura. Isso daqui, a Blitz, todo mês ela tá lançando o mesmo manto, só com a coloração diferente, e o desse mês ele é branco. Então nós temos aqui, indumentária, fios nevados do vagabundo, que é um manto e um capuz, por 100 créditos, indumentária, ornamentos nevados do errante, que é um manto, e não é exatamente um capuz, mas no lugar do capuz você usa esse laço branco no pescoço, sem créditos, tabardo nevado clássico, que é um tabardo todo branco, sem créditos, se você quiser fazer um transmog todo branco, esse tabardo funciona 100%, luvas da noite brancas finas, que é uma luva para você, aquelas que você usa com vestidos em festas, bem chique, sem moedas, aqui mais uma vez os mantos, que eu falei que todo mês ela tá lançando os mantos, só com a coloração diferente, indumentária, fios carmesim do vagabundo, que é o manto com capuz vermelho, para fazer o transmog, para fazer o cosplay de chapeuzinho vermelho, sem créditos, o indumentário e ornamentos carmesim do errante, que são o manto e mais o lenço, sem créditos, a luva da festa da cor das bradas, que é a luva que você coloca aqui na mão, porque sem crédito, só que vermelho, o sarongue carmesim do comerciante, se você quiser usar um sarongue para fazer um cosplay de ir na praia, ou alguma coisa assim, sem créditos, nós temos botinas carmesim dos caluaki, que são os caluaki, são um grupo de tuscas, daqui bem legal, 50 créditos, sarongue vivaz do comerciante, sarongue, é, esse aqui é o sarongue mesmo, vivaz do comerciante, que é o mesmo sarongue, só que verde aqui para os jogadores, aqui galera, olha isso daqui, indumentária do ornamento do zelote escarlate, para você fazer um transmog, da cruzada escarlate, vem com torço, manto e escudo, lindo, esse aqui eu tenho que pegar, 550 créditos, está muito maneiro esse aqui, muito legal, cara, você poder fazer um guerreiro, vem com escudo, e o torço e o manto, muito legal, depois nós temos, lembrando, é só o torço, o manto e o escudo, não é um set completo, mas como o manto e o torço, já fica no lugar também da calça, fica no lugar da mão, só falta um elmo e uma espada para você usar, que é fácil você usar, pegar um elmo vermelho, uma espada vermelha, que você combina, e você faz um transmog, transmog da cruzada escarlate, tenho certeza que muita gente vai pegar, depois nós temos o elmo do cruzado errante, a gente já teve, se eu não me engano, um tier 7 parecido, é um elmo bem legal, bem bonito, mas como está custando 225, eu não pegaria, mas eu achei bem legal, eu achei bem bonito, se você quiser completar, o seu conjunto transmog, com o elmo bem de guerreiro, aqui nós temos, pedras lazuli do mestre das espadas, que são, é aquele colar, que o blade master, orc usa, então se você quiser fazer um transmog, um cosplay de blade master, mestre da slum, do orc f3, o samuro, você vai conseguir, só que isso aqui é verde, almofre do batedor martelo feroz, aqui é um elmo, que tem tudo a ver com o anão martelo feroz, então se você faz, se o seu anão é um martelo feroz, esse aqui é fantástico para você, muito bonito, se sobrar, eu também pegaria, e aqui nós temos, a capa adornada, do vaiky, val, qualidade dos itens, eu sei que não são todos bonitos, mas, quando você tem um mês, que você quer pegar, mais quatro coisas, que dão dois mil pontos, a Blitz fez um bom trabalho, o problema, é que se você quiser tudo, você vai ter que comprar, com dinheiro real, é o que eu sempre falo, você cria dificuldade, para vender a facilidade, sem querer, colocamos tantos itens, na loja, que você não consegue, pegar todos, imagina se tivesse uma maneira, para você conseguir, mais pontos comerciais, e tem, gastando dinheiro real, na loja, é tudo pensado, galera, mas continuando, transmogrificações de arma, montantes tropejantes, do mestre das espadas, a Blizzard, ela está fazendo, um conjunto, várias espadas, do blazemaster, do mestre das espadas, todo mês, está saindo, uma cor diferente, essa daqui, 225 créditos, para mim, é a mais tradicional, achei bem bonita, eu também pegaria, Arsenal, martelo da tempestade, dos cavalgavernos, galera, isso daqui, funciona muito bem, com os anões, que a gente vai ver, na próxima expansão, com os, terranos, eu achei esse martelo, bem bonito, dá a entender, que ele tem um efeito, infelizmente, ele custa, 400 moedas, então, eu não vou conseguir pegar, está vendo, está vendo, viu como é que ela faz, ela bota, uma pancada de item, que não tem como você pegar, para você ficar, eu acho que eu vou gastar, é só 20 reais, é só 30 reais, e eu consigo comprar, bem legal esse martelo, olha essa espada, lâmina doce, espada de uma mão, que isso é, literalmente, um pedaço, de doce, aqueles doces, não é muito comum, aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum, esse tipo de doce, para você colocar, na sua casa, no Natal, que é um pedaço, de açúcar, que parece aqueles, aqueles, aqueles apetrechos, que a gente vê no barbeiro, barbeiro lá fora, sabe, que fica rodando assim, em vermelho, nem tem isso, acho que os mais jovens, nem vão saber o que é isso, mas antigamente, ficava na porta do barbeiro, na década de 30, na década de 40, e aparecia sempre no filme, que tem um poste, na frente do barbeiro, que fica circulando vermelho, é tipo isso, isso é um doce, muito comum lá fora, que você vai poder usar como espada, bem legal, só que custa 600 créditos, fazer o que? Muito bonito, eu pegaria se tivesse sobrando, Machado de Batalha Lazuli, do Cruzado Perdido, mais um machado, bem legal, eu acho que ele funciona muito bem, com vários tipos de transmog, se tivesse uma ela sombrando, também pegaria, custa 200 créditos, não custa muito, mas tem tanta coisa, para pegar esse mês, que eu acho que eu não vou conseguir, Martelo Viu Lampejante, que é um martelo, que a gente viu muito disso, em Warlords of Draenor, com os draenês, que eles tinham armas, junto com cristais, é uma massa de uma mão, 200 créditos, não é feio, mas não vai sobrar, com tantas outras coisas, Toque Géle dos Condenados, que é uma varinha, 150 créditos, é uma varinha com uma bola, marreta de madeira, do artesão, que aqui é se você quiser fazer um transmog, de profissão, de artesão, é um martelo comum, de madeira, bem legal, para quem gosta de fazer esse tipo de transmog, 50 créditos, e o gládio lascado, que é uma espada simples, de uma mão, que custa apenas 50 créditos, para os jogadores, e para completar, a recompensa do mês, porque sempre que você, completa a barra de atividade, você ganha, uma recompensa de graça adicional, e esse mês, é o mascote, alce docinho, os chifres rosas, bombam em qualquer festa, está aqui, para você conseguir, está bom galera, e aqui embaixo, ele coloca as atividades, que você pode fazer, mas basicamente, é só você jogar o jogo, porque quase todas as atividades, vão te dar pontos, e você tem 30 dias, para conseguir os pontos, para você fechar as atividades, para ganhar a moeda, do posto de troca, e também para conseguir, o seu mascote, alce docinho, está bom galera, é isso está, muitos itens, muita coisa legal, muita coisa, que eu quero pegar, mas, eu não vou pagar, além do jogo, a mensalidade, a loja, vende gold, e agora, vende também, moeda do posto de troca, é mais uma organização, dentro do jogo, mas se você gostou, e se você estiver, com um ponto sobrando, você vai poder pegar, está bom galera, é isso, e para completar, eu quero muito saber, a opinião de vocês, o que vocês acharam, dos itens, desse mês, do posto de troca, vocês gostaram dos itens, vocês não gostaram, qual dos itens, vocês pretendem pegar, e qual dos itens, vocês não gostaram, vocês não vão pegar, escreva aqui embaixo, deixe comentário, que incomoda vocês, a blizz, cada vez mais, colocando mais itens, deixando claro, que é impossível, você pegar tudo, o que você quiser, para quase, criando aquela sensação, do fomo, do medo de você perder, para você, gastar dinheiro, no loja de jogo, isso te incomoda, não te incomoda, é capitalismo a si mesmo, não reclama, não adianta reclamar, você tem que aceitar, ou acha que não, que ela tem que mudar, que a ideia do posto de troca, é para você dar uma recompensa, e não para você criar, mais o fomo, nos jogadores, dentro do jogo, escreva aqui embaixo, deixe comentário, porque a sua opinião, é mais importante, aqui no canal, deixe comentário, assistindo aqui embaixo, sobre o assunto do Codex, muito obrigado, assistindo.